Olá gente, vamos começar a nossa pintura, uma pintura muito bonita, porém com um grau dificuldade muito baixa, vocês vão ver como é fácil a gente montar essa paisagem. Vamos começar pelo céu espalhando pinta na superfície da tela, cobrindo a parte que vai mostrar o céu, nós vamos usar aqui o azul celeste, um pouco de branco e o amarelo brilhante, aqui nessa parte mais próximo das montanhas. Então vamos começar aqui espalhando toda a tinta, só espalhar a tinta, tá pessoal? Misturando um pouco de branco com azul, usando também um pouquinho de diluente e espalhando. Não tem problema se ficar essas partes sem tinta, tá? Depois a gente vai ensinar aqui uma técnica para deixar a pintura bem suave. vai espalhando a parte de cima um branco com um pouquinho só de branco, com azul celeste. O maior inimigo de uma boa pintura, uma bonita pintura é a prece, então sem prece. sempre colocando um pouco de diluente para a tinta ficar bem mais fácil de trabalhar. Chegamos nessa parte aqui que pega próximo às montanhas, a gente vai começar a aplicar um pouco de amarelo brilhante, misturando com o azul celeste, tá? Nunca coloque muita tinta no pincel, sempre aplicando aos poucos. É a melhor forma de trabalhar com a pintura em óleo. Quando a gente encosta o pincel aqui nessa parte onde está o carvão, vocês percebem que mancha um pouco, mas isso aqui não tem problema nenhum, o carvão ele dilui junto com a tinta. Tá manchado agora, quando a gente aplicar a próxima técnica vai sair. Não tem problema, pode passar por cima do carvão. Como vocês podem ver, a gente aplicou a tinta em todo o céu, e essa técnica que a gente vai aprender agora é muito importante. Vamos trabalhar a pincelada em X, certo? O pincel quanto maior melhor, pincel chato, a gente vai trabalhar a pincelada em X. Essa técnica, ela junta as cores e forma um degradê, deixando a pintura bem suave. Então vamos trabalhar essa técnica em X, para depois passar para o próximo passo da pintura. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como pode ser visto, a gente uniu as cores que ele tinha espalhado no céu. usando pinceladas em X. E nós vamos passar agora para o próximo passo da pintura. Nós vamos pintar essa pequena montanha aqui atrás. O que que acontece? Nós vamos usar agora o que eu chamo de técnica de infinito. Então, quanto mais distante o objeto, a localidade estiver do pintor, ele vai ficar com tonalidades primeiro mais claras, segundo mais distorcidas. A gente tem que entender isso. Quanto mais distante, mais claras e mais distorcidas. Então nós vamos utilizar um pouco de branco de titânio e laca orquídea, uma espécie de rosa. E vamos pintar essa pequena montanha que está aqui atrás. Vamos utilizar pinceladas bem suaves, com pouca tinta no pincel. Aqui que já preenchemos com a pinta, toda a localidade dessa montanha que está bem distante. Nós vamos usar esse pincel aqui que é o pata de vaca. Com ele a gente vai esfumar. Então a gente vai distorcer essa montanha. Então a gente vai fazer essa união da tinta do céu com a da própria montanha. Agora nós vamos pintar essa outra montanha que já está um pouco mais próximo do pintor, porém ainda distante. Então a gente já vai mudar a tonalidade. Vai escurecer um pouco a cor que a gente já vinha trabalhando que era o laca. Então nós vamos adicionar o violeta, o violeta escuro e um pouco de branco. Então a gente vai ter essa tonalidade aqui que é um violeta um pouco claro. A gente vai começar a pintar isso aqui da mesma forma. Com pouca tinta no pincel e sem pressa. Seguir o risco. Aqui no final, se quiser adicionar um pouquinho só, mas um pouquinho mesmo, de verde e oliva, não tem problema. Fica a paisagem mais real. Fica a paisagem mais real. O que acontece? Como essa montanha está um pouco mais próxima, então a distorção dela já vai ser um pouco menor. Então nós vamos só dar um contorno aqui, misturando um pouco a tinta de cima com a tinta que nós aplicamos aqui na montanha. Agora, para dar um pouco só de distorção, não muito. Um pincel lindo, hein, pessoal? Ok, olha como já está ficando o boleto assim. Continuando a nossa pintura, nós vamos passar agora para esse monte que tem aqui. Como ele já está bem mais próximo do pintor, nós já vamos dar cores reais a essa localidade da pintura. Então, vamos começar pintando o local onde pega na água, que aqui vai ser a água ou a água, né? Então vamos começar com duas cores, que é o violeta permanente escuro e o verde oliva. Vocês vão ver que essa união de cores vai dar uma tonalidade muito próxima ao preto, marrom escuro. E eu costumo utilizar essas duas cores para pintar as tonalidades mais escuras da tela. Então, a gente vai fazer essa união de cores. E vamos começar a mesclar um pouco de outras cores também. O amarelo de carne escuro vai dar algumas tonalidades. Pode ir colocando assim, aleatoriamente, não tem problema nenhum. Misturar também com um pouco de laranja de carne. Um pouquinho de laranja. Dá uma tonalidade de chão. A gente já preencheu boa parte aqui com laranja, o amarelo. Agora a gente vai dar a tonalidade verde. Pode utilizar um pincel bem fino, tá? Número 2. E aí você vai começar a usar apenas o veio de oliva. Pequenas batidinhas assim, formando a vegetação. Pode ir mesclando junto a parte onde já foi pintada também. Não tem problema nenhum. É até melhor. Vai dando uma mesclada também com o escuro, que é o violeta. E aí vamos montando aqui a vegetação. Pode ir tomando um pouco da parte de cima da pintura. Sobrepondo assim. Sempre sem pressa. Nunca tenha pressa para pintar. Tchau. 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 Tchau.